Oi, começando mais um vídeo aqui para esse canal. Espero que vocês gostem. Gostou, meus amores, já sabe. Eu preciso dar aquele like de vocês, tá? Aquele like assim, bem gostoso, bem gostosão mesmo, do jeitinho que vocês sabem deixar aqui pra pimenta, tá certo? Falando que, né, nós sempre trabalhamos aqui com metas, tá gente? Gente, vocês fazem aí o que eu faço daqui, tá? Como é que foi o final da semana de vocês? Foi tudo bem? Se foi, ó, agradece, tá? Se não foi, então lá essas coisas, mas agradece também que vai ser, tá? Vou mostrar um pouquinho aqui da minha rotina pós-café da manhã. A pia tá suja, tô lavando aqui os pratos, tá? Aquela motivação de sempre que eu preciso aí de vocês, tá? Que eu gosto de propor, né, aquele relaxamento, aquela tranquilidade. Aqui, né? E vocês só encontram aqui, tá? Agora eu vou lavar meus pratos. E aqui eu já tinha, né, começado, tá? Vou dar aquela lavadinha. Aí eu lembrei, tenho que gravar vídeo. Ai, eu tenho que gravar vídeo, gente. Por pouco, hein? Se eu não lembro assim, de imediato, eu ia acabar me passando, olha. Não pode, né, gente? Não pode. Hoje eu vou, eu vou sair, que eu tenho que comprar algumas coisas aqui, ó. Pra... Pra tirar conteúdo, né? De gravar. Aí eu vi o que tá aqui agora, assim, disponível de ambiente. É aqui a cozinha, lá em cima. E no meu quarto, improvisado. Mas aí tem barulho, tem essas coisas todas. Então, não se considera já andar aí. Porque aí é a pessoa que tem criatividade. Muitas vezes. Acabam, não, não. Não tem muito, gente, né, profissional. É assim, né? Toma café da manhã. Aí eu já vou... Lavando, deixando tudo organizado. E dona de casa, meu Deus, o trabalho não para. Enquanto tá aqui no serviço, né, no caso. É mais complicado ainda, né? Vocês sabem disso. Então... A bandeja aqui da... Do purificador. Tira pra lavar. Quando eu for, eu tô... Nem um monte de coisa aqui na pia. Vou tirando, lavando, tirando, lavando. Tira pra lá, né? Aqui, ó. Tira lá, tira lá. Tira lá. Tira lá. Colocar sabão. Tem que comprar uma escovinha. Essas escovinhas de pia, né? Porque tem lugares assim, ó. Que a esponja não penetra, então... Pra poder sair bem higienizado, né? Sai bem... Vem... 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 Pronto. Pronto. Aí, aqui, agora eu venho assim, ó. Não adianta nem secar por dentro, tá? Secar por dentro não... Não é necessário. Porque daqui a pouco a gente coloca a água, acaba... Aqui é o reservatório, tá vendo? Aí, aqui, quando a água... Dá o limite, essa... Tipo uma... Uma... Uma bombinha. Olha só. Vou botar aqui. Tá. Vamos lá. Agora vamos engenizar o tapio, né? Vamos ver lá, tá? E não se esqueçam, tá, gente? É... Por enquanto, as chamadas, os conteúdos, assim, mais exclusivos, estão suspensos. Eu tenho algumas fotos que eu vou editar, tá bom? Estão me perguntando. É que eu viajei, tá, né? E aí, eu tenho algumas fotos que eu fiz. Eu queria mais sol, mais tudo. Mas, enfim, né? Não é do jeito que a reencheia tem. Eu vou... Enfim. E aí, eu vou distribuirizar pra vocês, tá? É tudo por e-mail, tá, gente? Muita gente falando. Ah, eu já mandei mensagem pra você e você não me conta. É porque, gente, eu amo muitas pessoas. São muitos e-mails, entendeu? E a pessoa que tava nessa função, né? Pra responder os e-mails e tal, tá estudando. Então, a gente aqui, né? Dá certo pelo inteiro. Prontinho. Pia limpa. Higienizado. Aqui é um pento. Um pento que penetra. Ó. Aí, aqui agora, eu vou secar, mas aí já vai ser, né? Pra outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Gostou, já sabe. Deixa aquele like, tá? Aquele like, ó. Maravilhoso. E tchau.